Oi pessoal, bem-vindos, bem-vindos novamente aqui ao nosso canal e hoje trazendo aqui um local com uma história muito interessante e vamos trazer aqui para mostrar para vocês e vamos trazer um pouquinho também das, como é que se diz, falhou-me, das tradições do Reino Unido portanto se preparem para esse vídeo porque tem diversas coisas aqui durante o vídeo nós vamos mostrar um local bem interessante para vocês e explicar um pouquinho sobre esse local e o porquê da sua história e vamos trazer aqui então uma das principais tradições também no Reino Unido que está quase, quase chegando e é no final do próximo mês portanto venham nesse vídeo connosco para mais uma aventura Ok, então como prometido aqui vamos nós a mais um local que nós queremos mostrar aqui para vocês que é bem interessante E aqui estamos nós pessoal mostrando para vocês uma das mansões assombradas do país de caos Pois é, essa mansão aqui é considerada a mansão mais, é considerada a mansão ainda que é mais próxima, mais bem criada da era vitoriana Pois é, essa mansão aqui é considerada, imaginem, tem uma história bem ao estilo de Romeu e Julieta e com essas nuvens aqui atrás vejam como essa imagem fica e aqui há algo bem verde fazendo aqui reflexo no meu telefone eles consideram essa mansão assombrada, durante muito tempo ela esteve aberta ao público podia-se visitar mas agora já não se encontra aberta ao público tem uma história bem interessante do género Romeu e Julieta em que a filha do dono dessa mansão se apaixonou por um fazendeiro, por um agricultor e o pai não aprovava esse amor portanto várias pessoas perderam a vida dentro dessa mansão e hoje em dia é considerada então uma mansão assombrada essa mansão assombrada, essa mansão assombrada e que já teve visitas ao público em busca dessas, enfim, para ver se isso seria verdade e que até participou num programa de televisão é considerada das mansões mais assombradas no país de Galos e a verdade é que essa parte verde ali, que é um reflexo qualquer que eu ainda não consegui entender, não sai do meu telefone portanto eu estou sentindo assim mas sabem que mais se eu virar aqui para trás? percebi agora que bem aqui tenho algo da polícia o que significa que alguma coisa aconteceu aqui desse lado também e querem mais uma coisa? lembram-se, alguém se recorda aí de eu ter falado, de eu ter referenciado uma igreja essa paisagem aqui é lindíssima, independentemente de tudo mas não sei se vocês se recordam de eu ter, e vejam que eu mudei aqui de posição e essa coisinha verde continua ali tem aqui algo refletido no meu telefone mesmo estando em diferente posição e a luz ser outra eu tapei até com a minha mão por conta do reflexo e continua ali bom, está sendo bem esquisito, bem estranho filmar esse vídeo mas mais ainda, sabendo que eu não sei se vocês se conformam de eu ter falado sobre uma igreja que me deu uma sensação bem estranha bem esquisita, quando eu entrei lá vejam essa paisagem e esse céu maravilhoso pois é, essa igreja então que me deu essa sensação esquisita é aqui bem próximo eu vou mostrar para vocês e aqui então estamos nós dando volta por essa propriedade é o máximo que conseguimos mostrar para vocês é aqui ao longe esse céu está maravilhoso que imagem linda espere aí eu vou mostrar aqui para vocês aqui desse lado aqui da mão dessa mansão é o máximo que eu consigo mostrar para vocês essa propriedade o céu está lindíssimo que maravilha é a propriedade enorme é uma mansão mesmo se nota que foi de famílias com bastantes posses há muitos anos mas agora eu vou mostrar também para vocês a famosa igreja que eu tinha dito que tinha assim uma energia diferente venham daí connosco aqui estamos nós então andando em direção a essa igreja que eu falei a igreja é muito bonita é bem interessante bem antiga também mas sem dúvida que a energia vinda de lá teve alguma coisa que influenciou comigo mas nós vamos voltar lá e eu vou fazer uma pequena oração à minha maneira e aqui estamos nós então chegando chegados à igreja de que eu vos falava a igreja é muito bonita tem aqui então essa parte do jardim que é o cemitério está muito bem arranjada tem mais ali até está ali um esquilinho não conseguem ver o esquilinho? vejam aqui tem um esquilinho ali olha aí o esquilinho oi que lindo está procurando comidinha tão lindo está ali um esquilinho filha oh que lindo quer dizer mas isso aqui então é continuação dos jardins da igreja que são entre jardim e cemitério mas está muito bem cuidada está muito bonita a igreja é muito bonita eu já mostrei para vocês em mais pormenor mas trazendo aqui hoje só para vos dizer que foi nessa igreja que eu tive aquela energia ali na parte de trás da igreja que eu tive aquela energia assim um pouquinho mais estranha mas nada que uma oração não ajude eu sei que ajuda e como eu estava falando é isso que eu vou fazer agora uma oração aqui então nessa igreja que eu tenho certeza que resolve tudo a igreja está fechada mas não interessa o que interessa é a intenção e eu portanto vou fazer essa oração façam também aí desse lado pensem nesse local porque com certeza tem algo que ver com aquela mansão que eu vos mostrei que muitas histórias menos positivas passaram por ali e com certeza que algo me encaminhou a este local porque eu vim a essa igreja eu sentia uma energia um pouco mais pesada e algum tempo depois eu descobri aquela mansão e a história daquela mansão com tantas fatalidades que ali aconteceram e essa igreja está bem do lado bem próximo portanto eu acredito que algo me trouxe aqui para eu conhecer isso e para eu pedir então aqui que vocês orem aí comigo por essas pessoas por essas alminhas que bem necessitam com certeza tem sempre uma explicação para tudo e eu penso que encontrei dessa vez e é isso pessoal agora estamos aqui saídos da igreja saídos daquela mansão com muita muita história espero que vocês tenham gostado desse vídeo introduzindo aqui então um pouquinho da tradição britânica porque tudo tem a ver aquelas mansões que eles consideram mal assombradas são utilizadas no Halloween vejam aqui isso é tudo para a celebração do Halloween esses copinhos aqui bem ao jeito Halloween é uma tradição que os britânicos gostam muito que os doces para o trick and treat que eles fazem sempre que é doçura ou travessura que as crianças vão então batendo de porta em porta pedindo aos vizinhos a doçura ou travessura e se quiserem dar doce a um doce não quiserem brincam um pouquinho vão ter uma travessura mas aqui então mostrando essa parte porque nós fomos no shopping e tinha cerca de uns dois ou três corredores cheios desses artigos todos para o Halloween vejam aqui fatinhos para criança enfim é uma noite em que eles se divertem muito e aquelas mansões ao estilo da que eu mostrei hoje são utilizadas para essas celebrações então também e que muitas pessoas vão lá em busca de perceber se é verdade o que é dito a lenda ou se não é verdade mas eles se divertem muito com muita festa vestindo a rigor porque ali tem fatinhos para criança mas também tem para adultos eu mostrando aqui esses chocolates vejam é um molho e tudo isso é para celebrar o Halloween tem muitos muitos doces porque é o que as crianças pedem quando vão de porta em porta e tem então muitos efeitos para colocar em volta da casa nos jardins dentro de casa enfim e para as pessoas vestirem também esses fatinhos vejam aqui esse dinheirozinho então prontinho para celebrar o Halloween e temos que levar isso de uma forma como uma tradição uma tradição que eles gostam muito de celebrar e é levado então como um ambiente um pouquinho de festa também em que eles se divertem muito é quase o carnaval deles aqui porque é quando eles celebram e se divertem bastante e se vestem então com esses fatos bem diferenciados e aí sim e não é feito de uma forma pesada de maneira nenhuma e as crianças divertem-se muito vestidas então com alguns fatos que são bem engraçados também não é algo muito pesado se divertem muito mesmo e têm muita música doces e é o espírito mostrando aqui velinhas ao jeito Halloween essas abobrinhas aqui vejam e é isso agora aqui com a igreja bem por trás de mim estão ali um casal de passarinhos no cimo na torre da igreja não sei se vocês conseguem ver mas eu consigo ver um casal de passarinhos marido está ali espreitando e então é assim com essa igreja aqui por trás de mim e depois de ter conversado com vocês e pedindo então para pensarem nessa igreja também juntamente connosco orações feitas e acho que estou com o meu coração mais leve eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo um pouquinho diferente dessa vez eles infelizmente fecharam então as visitas naquela casa ao público mas antigamente isso acontecia muito hoje em dia não dá para entrar lá dentro os novos proprietários vocês não querem que ninguém visite e nós respeitamos isso é heriosa casa e portanto não dá mas agora mostrando aqui essa igreja maravilhosa também e eu espero que vocês tenham gostado então desse pequeno vídeo mostrando um pouquinho também das tradições do Reino Unido que mostrando então aquela mansão que muitas histórias têm lá e que tem um passado um pouco mais pesado digamos assim mas mostrando também uma tradição bem implementada aqui no Reino Unido que é o Halloween e eu mostrei aí para vocês deixei aí para vocês imagens então com essa tradição também para vocês verem um pouquinho como se vive aqui e nesse shopping onde nós fomos tem muita coisa já dois ou três corredores já com muita coisa se preparando então para o Halloween eles vão folgar o Halloween em grande e é nessa altura que essas casas normalmente não é só agora porque não está aberto ao público mas é nessa altura que essas casas normalmente então abrem e permitem que as pessoas vão lá na noite de Halloween celebrar então com um pouquinho mais de agitação para quem gosta para quem acredita para quem pensa que sim não o dia de todos os santos é o dia anterior ou o dia seguinte o dia de Halloween é a noite de Halloween que é antes do dia de todos os santos o marido estava dizendo que é o dia de todos os santos e não é é a noite anterior ao dia de todos os santos que eles celebram então fazem essa celebração enorme ao jeito deles que eles gostam muito eu vou mostrar aqui um pouquinho mais dessa tradição eles têm também o trick or treat que é quando vão as crianças pedir então a doçura ou travessura então batendo nas portas para lhes ser dado e eu deixei aqui um pouquinho então do que eles já estão preparando nos mercados já começam a aparecer então essa parte trouxe aqui essa mansão então bem especial e depois viemos aqui então fazer um pouquinho de uma precezinha trazer aqui umas energias um pouquinho mais positivas um pensamento mais positivo então nessa igreja que da outra vez me deixou um sinal que algo haveria aqui nesse lugar portanto eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo hoje um pouquinho diferente e um pouquinho diferente também do que nós estávamos esperando e se gostaram façam gosto aí comentem muito partilhem muito que isso nos ajuda muito as vossas partilhas para divulgarem os nossos vídeos e não se esqueçam de nos seguir abraçando o tamanho do mundo e até já até já tchau 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 tchau